Fala tio Chico, tudo bem cara? Oi Fih Lucas aqui de Fortaleza Oi Lucas Cara, meu sonho de consumo no motociclismo é um dia ter uma Ducati de Avel Eu acho esse estilo de moto meio custom, misturado com speed Uma coisa linda e quase perfeita assim, em questão de design, né? Eu acho muito lindo Só que é realmente uma moto muito inacessível Ela custa muito alto e é muito inviável Hoje eu tenho uma Meteor 350 E eu vi muitas vezes aqui, acompanhando a tua live, você falando das ONGs Fui ler um pouquinho mais sobre a marca e eu vi uma moto perfeita Que é a 310V ou a 350V que tem lá fora, né? E eu fiquei completamente apaixonado por essa moto Aqui na minha cidade hoje não tem concessionário Howdy O concessionário mais perto que tem aqui é na cidade próxima de Mossoró Você acha que esse tipo de moto é aquele tipo de moto que você consegue sair da garantia cedo? Hoje eu tenho um mecânico de muita confiança que eu trato minhas motos e faço as manutenções com ele E eu tenho certeza que ele daria conta de fazer a manutenção dessas ONGs Mas eu queria saber isso de ti, assim Fiquei completamente apaixonado, mas infelizmente aqui na minha região não tem concessionário Suzuki Howdy Então Lucas, não recomendo você comprar nenhuma moto fora as japonesas E saia da garantia Eu só recomendo sair da garantia depois dos 10 mil quilômetros Honda, Suzuki, Yamaha e Kawasaki Só Depois dos 10 mil quilômetros O resto E eu estou colocando todas No mesmo saco Sendo que a Howdyu ainda É uma marca que tem muita qualidade De construção Dá muito pouco problema A Howdyu, tá? Mas ainda assim eu coloco no mesmo saco Todas BMW, Triumph, Ducati, Howdyu Baralho, tudo Tudo que não for Harley Tudo que não for japonesa Tudo que não for Não saia da garantia até o fim da garantia São 3 anos? Fica Royal Infield, né? Também não sai da garantia 3 anos de garantia? Fica os 3 anos BMW? Fica os 3 anos Por quê? Porque pode dar zerda E se der zerda, é caro É muito caro Não recomendo Tá? Agora Já que você gosta da Diável Cara, pega a V É a sua moto Dentro de uma possibilidade De ter uma Diável Não é a Diável Mas uma moto Que é na mesma pegada da Diável Por uma fração de preço De uma Diável É a V É a Zontz 310V Então, eu acho assim Compra E faz as revisões lá em Mossoró Tá? Mas sai da garantia nem pensar, cara Não recomendo Não faça isso Música 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 Legenda Adriana Zanotto